O que era velho fez morrer E tudo novo fez nascer A minha vida é obra de Tuas mãos, Senhor Hoje eu quero dizer sim a Ti, Senhor Tua vitória fizeste reinar em mim O que era velho fez morrer E tudo novo fez nascer A minha vida é obra de Tuas mãos, Senhor Sei que é difícil muitas vezes enfrentar Toda essa graça que Tu tens para me dar Mas com Tua força, Cristo, eu posso E quero me entregar É Tua minha vida e contigo eu quero estar Sei que é difícil muitas vezes enfrentar Toda essa graça que Tu tens para me dar Mas com Tua força, Cristo, eu posso E quero me entregar É Tua minha vida e contigo eu quero estar Só com Tua força, Senhor Só com Tua força, Senhor Peço Tua força, Senhor Só com Tua força, Senhor Só com Tua força, Senhor Peço Tua força para enfrentar Oh, 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 oh Na 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 Na, 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 na.